Rua Nossa Senhora Aparecida em Igreja Nova Aqui o pessoal sempre querendo mostrar Mas olha o trabalho desse pessoal Estamos mostrando a Rua Nossa Senhora Aparecida em Igreja Nova Lagoas Estorreu a noite inteira A vaza continua mandando água E olha o rapaz está filmando para mostrar aqui Olha como é que está aqui a casa do rapaz Isso foi a noite toda, foi rapaz? Foi Valeu meu irmão Está mostrado Continua chovendo muito Chovendo forte E o pessoal está na salida aqui De tirar água na rua Rua Nossa Senhora Aparecida em Igreja Nova Aladuas É realmente doloroso E o riacho que passa Cortando a rua Está transbordando Vou mostrar para nós aqui O riacho transbordando Está danado, né? Isso lá corre sempre Sempre Está difícil, professor André Está difícil, está difícil Muita chuva Muita chuva É chuva demais Aqui é o riacho que corta a rua Nossa Senhora Aparecida O riacho da horaria Ele passa lá em cima Ele até foi vindo para mostrar para ele ter esse riacho lá Ele passa lá em cima Ele corre aqui, transbordou E alagou Está alagando Toda a rua Nossa Senhora Aparecida E o riacho que corta a rua Como vocês viram Agora pronto Está transbordando Infelizmente A rávia está praticamente fechada Muita água E o riacho está passando por cima da ponte E o riacho está passando por cima da ponte A força da água Não consegue a gente subir Acho que é fúmido, viu? Mas não foi suficiente para soparpar a quantidade de água Que veio a partir de cima Durante a chuva inteira Aqui em Guilherme Nova Na noite inteira do mundo Obrigado